Agora você fez cocô? Fez cocô? Fez cocô ou não? Fez cocô? Fez cocô? Fez cocô, Bibi? Não, né? Não, né? Não Você fez xixi? Xixi, o que fez? Você fez xixi? Ah E cocô, você fez? Você fez cocô? Fez cocô? Fez cocô? Ah Então fala pra mim, fez cocô? Não, né? Cocô não tinha agora Né? Fez cocô? Fez cocô Não Não Por favor Você tá com medo? Nossa Não Não Não